Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial neste look que eu estou a usar que é um look super veranil, quente, bronzeado, luminoso, colorido de verão com rosas em baixo, bronzes em cima, muito, muito quentes e uma pele feita com produtos em creme e produtos em pó não só para durar mais tempo numa pele que sinta que os produtos no verão não agarram tão bem mas também para ficar com aquele aspecto mais luminoso, mais natural, mais glossy tudo aquilo que nós queremos no verão e portanto, o look de hoje é isto, por isso vamos começar vamos começar pela nossa base, que eu começo quase sempre pelo rosto como base, tenho usado, eu vou fazer aqui um look com produtos em creme porque eu tenho gostado e gosto muito no verão de usar produtos em creme e depois os produtos em pó por cima, faz com que tudo dure um bocadinho mais tempo e os produtos em creme fazem com que a maculhagem fica um bocadinho mais natural e depois quando aplicamos os pós por cima, a coisa fica um bocadinho mais ligeira como primer vou utilizar esta catrice que é o Light Correcting Primer Serum Primer, este é um tom candle light e este aqui dá aquele efeito super luminoso debaixo da base que nos faz dar aquele bronze glow e a coisa dos iluminadores assim por debaixo da base e dos produtos em creme é que nos deixam sempre com aquele glow super de verão e portanto, no verão é quando eu opto mais por estes produtos apesar de serem um bocadinho mais fáceis de eles derreterem do rosto se nós fixarmos, se tivermos a pele mais oleosa, obviamente, como a minha se tivermos a pele um bocadinho mais oleosa, se fixarmos depois com os pós fica super bonito e super natural e super glowy e bonito pronto, vou aplicar este primer em toda a minha pele e depois vou passar para a base e a base que eu vou aplicar vai ser esta da Catrice podem aplicar a que quiserem eu é que tenho lá iniciada nesta HD Liquid Coverage da Catrice portanto, a seguir ao primer vou aplicar esta base e aí Ora então, agora que estou com a estar super válido, vou aplicar concealer e o concealer que eu vou aplicar vai ser o Instant Concealer da Clarins, eu adoro este concealer, é dos mais hidratantes que eu conheço e deixa um aspecto super natural, mas luminoso, não demasiado luminoso, mas luminoso e bonito, quase hidratado, é difícil explicar, mas é mesmo um concealer que eu sinto que é dos mais hidratantes e tem muito boa cobertura, eu vou aplicá-lo até baixo dos olhos e em vez de fixar, logo a seguir vou passar para os produtos em creme. Claro que isto aqui é o ideal é aplicarmos o concealer em creme e fixarmos logo a seguir com o pó, mas como eu tenho que aplicar produtos em creme primeiro, vou só aplicar o pó depois depois, se já tiver feito um bocadinho de crease eu passo outra vez que a Beauty Blender e a coisa vai ao sítio. Tenho que passar um bocadinho mais deste lado e passamos para o resto do rosto. Vamos passar para os produtos em creme e eu tenho, obviamente, cada um, portanto, dos três em creme que vou aplicar e só depois é que vou passar para os pós por cima. O bronzer em creme que eu vou aplicar vai ser o meu Soleil Tan de Chanel, que é o bronzer universal da Chanel, que é assim, eu gosto de usar, ele supostamente é um género de uma base, bronzing makeup base, mas eu uso como bronzer em creme por cima da base, já aposta, portanto, ele é suposto de ser usado por baixo da base, mas eu uso já por cima como bronzer. É a minha maneira de usar, favorita, ok? E eu o que gosto de fazer é pegar com o bocadinho com o rago da Beauty Blender e o que eu faço é aquecer um bocadinho o rosto com ele e apesar dele ser em creme com a Beauty Blender fica super bonito e super natural. Estão a ver? Love It! É muito, muito bonito e eu adoro utilizá-lo, principalmente no verão, principalmente nas noivas e ele aguenta muito bem o dia todo. Mesmo que não queiram aplicar nada por cima, se tiverem uma pele um bocadinho mais seca e quiserem não fixar, eu considero sempre a fixar e não pôr. Pronto, mas se não quiserem, se quiserem, digo, porem só um pó fixador, ele aguenta muito bem. Verem estarem, por exemplo, o outro não usa por cima. Se quiserem pôr só um pó fixador, ele aguenta muito bem. Era isso que eu queria dizer, mas não estava a saber fazer explicar. Biver-se-lhe, é mesmo bonito. E com a Beauty Blender. Deixa de ser assustador aplicá-lo. Estão a ver? Como blush, vou aplicar este da NYX, que é o Cream Blush e este tem no tom Rose Petal, é dos meus blushes sem creme favoritos, super canuzinho. Deste aqui eu vou aplicar mesmo com o dedo, porque a textura dele é qualquer coisa de espetacular. Vou só espalhar aqui um bocadinho na minha mão, para não ficar tão intenso. E vou pôr assim aqui, nesta zona das mansões do rosto. What? Love it, love it, love it! Isto até o ideal era estar um bocadinho mais perto de vocês. Deixem-me para chegar-me, se bem que já é um bocadinho too late, mas olha, lembrei-me agora, é agora que eu me vou para chegar um bocadinho. E last but not least, em produtos em creme, vou aplicar um iluminador em creme também, neste caso é mais tipo um gel, mas eu este ando a ver se dou um bocadinho mais uso. Este é o da Zoeva, e é o Strobe Gel, e é no tom Corona, e é assim um champagne rose gold, mas é um champagne rose gold mais light, portanto mais clarinho, não é muito escuro, às vezes os rose golds ficam muito escuros, e depois é complicado trabalhar com eles nos pés assim mais claros como a minha, mas este é muito bonito. Eu vou, este aqui, eu realmente ando a falhar usá-lo, porque ele pode ser usado para misturar com a base, ou pode ser usado como iluminador sozinho, é absolutamente lindos. Eu vou exagerei um bocadinho no que pus na minha mão, e exagerei aqui um bocadinho na quantidade. Estão a ver o quão refletivo ele consegue ser? Qualquer coisa de espetacular. Mas sim, exagerei um pouco. Exagerei um pouco, não era para isto que eu queria, mas pronto. Agora o que eu vou fazer é fixar tudo isto com um pó matificante, o Stay Matte, da Maybelline, da Rimmel, e depois vou aplicar uma segunda camada, tanto de bronzer, como de iluminador, como de blush, com esta Zoeva, isto já é um toque a mais, se vocês quiserem podem só fixar, ok? Eu é que no verão, como tenho a pele muito oleosa, gosto de passar uma camada em pó, ok? Que é para os produtos durarem um bocadinho mais. Pronto, isto é personal preference, ok? Esta é a Rose Golden, mas tem end palettes da Zoeva que podem utilizar, e vou fazer o mesmo processo que fiz com os produtos em creme, mas agora com os produtos em pó, para que isto tudo dure, mas fique luminoso, que é exatamente o que eu quero. Antes de passar aí para a frente, vou também fazer as minhas espacelhas num instante com o meu Brow Pencil, da Chanel, que já está assim deste tamanho, minúsculo, este é o número 30, e vou fixar com a Control Freak da NYX, e depois sim é para chegar um palpite para vocês irem fazendo os olhos. Agora para os olhos, vou começar por utilizar o primer, vou utilizar o da Milani, o... achar o primer no tom nude, vou aplicar nas minhas duas pálpebras, e vou fixar com um bocadinho de pó translúcido, e depois vamos passar para as sombras. Agora a primeira cor que nós vamos usar é uma combra da MAC, e eu não sei o nome dela especificamente, eu depois vejo, ok, que é para não estar a destruir a minha paleta, vou utilizar, vou utilizar da minha paleta da MAC, que faltam aqui três cores, que estão ali de lado, mas... vou utilizar este laranja matte bem forte, vou usar um bocadinho na arcada. Depois vamos para este summer. bronze, beautiful, warm, shadow, eu acho que este é o tom All That Glitters, não, acho que é o Amber Lights, estou a brincar, o All That Glitters é mais clarinho, estou a brincar, é o Amber Lights, e é este bronze, bem torrado, tostado, tipo bronze goddess, cor, sabem? Vou aplicar em toda a minha arcada, adoro esta cor, adoro, 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 sou mais, eu sou beautiful, parece que estamos a projetar o sol, através das nossas pálpebras, às vezes tenho metáforas um bocadinho estranhas, mas é a inspiração que estas cores bonitas me dão. Se quiserem depois, bem, já passamos para lá porque é o que eu vou fazer, e dizer, se quiserem depois podem intensificar, vai ficar extremamente metálico, podem intensificar com um spray fixador ou com um flix plus ou whatever, porque só assim de repente fica, pronto, mais sutil. Obviamente que eu vou intensificar com um spray para a coisa ficar bem wet looking, com aquele aspecto bem molhado, bem metalizado, bem vibrante, bem verão, como eu gosto. Eu gosto, assim, destes looks mais vibrantes. Why not, não é? Quer dizer, tem dias, há dias em que eu sou daquelas pessoas que, e vocês veem muito aqui no canal, há dias em que eu só uso máscara de pesternas e batom e está feito. Depois, às vezes, às vezes, pronto, apetece-me. All out, you know? Agora que já tenho este look super bronze e quente e beautiful, vou pegar neste eyeliner da Chanel, que eu estou farta de falar, que é tipo um vermelho, que é o Eros, que é o 928. É o mesmo tipo de vermelho, mas I love it. É um vermelho, vá, rosado. É assim, estão a ver? Mas também metalizado, e vou aplicá-lo na minha linha d'água. Agora, com o tom rosa bem choque, I know, crazy, não é bem choque, 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 choque contrário, é um rosa intermelho. Não tão clarinho como este, mas também não tão escuro como este. É o ideal. Eu vou misturar os dois para ficar assim um rosa forte, mas não demasiado forte, se é que me entendem. Por fim, vou utilizar a minha sombra da MAC, que se chama Nylon, que é este tom iluminador absolutamente perfeito. E vou utilizar com aqueles pincéis muito precisinhos, em forma de lápis, e vou aplicar na minha inner corner, aqui. Tem que ser um tom iluminador bem vibrante como este, para dar aqui um pop à coisa. E vou arrastar aqui um bocadinho para o rosa e um bocadinho para o bronze, quase como se fosse a partir deste tom muito neutro, que eles se criassem, quase, que evoluíssem. Não sei se me estou a fazer saber explicar. Também acho que a câmera não está a apanhar muito bem estes tons. Super vibrante, super bonito e super veranins. E, last but not least, vou aplicar um quilo de máscara de pestanas. Na verdade, vou aplicar duas máscaras de pestanas. Vou utilizar a minha combinação favorita de sempre, que eu já não uso há que séculos aqui no canal. que é, primeiro, a Kiko Extra Sculpt Volume Lash Mascara, que é esta aqui com este formato esquisito, e logo a seguir, a Catrice Clamendol Volume Mascara Waterproof. Eu, quando usei este look, usei uma das vezes só com um gloss e utilizei este Gloss Bomb da Fenty Beauty, que é perfeito para o verão, não tem muita cor, é só assim meio bronze e tem um glitter muito finito, fica super natural e fica aquele gloss molhado de verão, etc. Ou então, utilizei este Davidson Laurent, que é o Tatuage Couture, e este é no tom número 7. E é um rosinho, é mate perfeito. É tipo a cor dos meus lábios. Eu estou absolutamente viciada nesta cor e nesta fórmula, portanto é isto que eu vou usar. Fica quase nude em mim, mas como eu acho que este look já tem assim, tanto jeito ou chamativo para a pele e para os olhos, eu acho que não precisamos estar a chamar muito para os lábios. Pelo menos é que eu não tenho gostado de o utilizar e eu estou completamente abocecada com esta cor para os meus lábios e esta fórmula é super, 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 tipo, é como se não tivéssemos nada nos lábios. Eu adoro. Portanto, é isto que eu vou aplicar. Vocês, como eu disse, podem aplicar o que é que seja que queiram. E pronto, o vídeo é isto. Espero que tenham gostado do look. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que acharam, se gostam destes looks assim mais coloridos, apesar de fáceis, mas mais coloridos e divertidos para o verão ou se gostam de coisas assim um bocadinho mais simples, mais suaves ou sequer um bocadinho dos dois. Não se esqueçam de dizer o vosso feedback nos comentários aí embaixo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever-te ao canal e até o próximo vídeo.